O que é o Departamento de Comunicação? O Departamento de Comunicação nunca foi tão falada como agora e isso deve-se realmente ao pequeno grande clube que é o Moreirense. Quando acabou o jogo, se você soubesse o que é que eu pensei, mas eu vou lhe contar. Pensei logo, quinta-feira com o Moreirense, com o Feirense, temos que ganhar aquele jogo de três pontos importantes. Como é que vamos recuperar esta gente? Com este esforço de todos que fizemos, em quinta-feira temos um jogo muito importantíssimo para nós. Vamos hoje brincar um bocadinho, entre aspas, não é? Viver o momento, desfrutar do momento, porque também isto não é só stress, também há alegrias, não é? Mas amanhã quando formos para cima, já vamos treinar lá, quando chegarmos lá. Treinar, bens e massagens, recuperar os jogadores. Porque a festa vai acabar hoje, amanhã, provavelmente, na Câmara de Guimarães, vamos ser recebidos. Parece que é isso que vai acontecer. Mas não vai haver mais festas nenhumas. Agora, satisfação, claro. Ganhar uma taça destas pelo Moreirense, que é a mesma coisa, ganhar a Liga dos Campeões, para o Moreirense, a importância que tem. Eu não sabia que tinha tanta importância esta taça da Liga, sinceramente. Não sabia. Mas para o Moreirense tem, e para mim também, para a minha carreira, como é verdade, todos nós ganhamos com isto. O Moreirense como clube. Nós acrescentamos mais um título no nosso currículo. Os jogadores, nenhum deles tinha ganho um título, o ganharam hoje. O Moreirense nunca teve nenhuma meia-final, nem numa final que teve hoje. São momentos mais que estamos a viver, e isto vai perpertoar daqui a 40, 50 anos. Oh, o Moreirense, em 2016, 2017, ganhou a taça da Liga. Olha o que eram os artistas. Este, 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 este. E este homem teve uma ciática, tal. Teve no banco. Mas histórias estou a contar. Esta pergunta veio com algum atraso, porque não tivemos a oportunidade de o ter aqui na sala de imprensa na Divisão. O que é que se passou exatamente entre si, o Rui Vitória e também o Rui Costa? Não, não se passou nada. Eu não alimento essas especulações. O Rui Fica gosta de alimentar, mas eu não gosto. Já disse, se alguém ficou com alguma coisa, alguma pedra no sapato em relação a algumas coisas que eu disse, e só entendem aquilo que eu disse, pastilhas, paz e há nas farmácias. É fácil, comprar isso passa logo. Agora vou alimentar uma coisa para esconder o 3 a 1. Nós ganhamos a Unifica. Andar a alimentar isso, para esconder que o Morense foi melhor que o Benfica e ganhou 3 a 1. E isso ficou para o terceiro plano. E ficou para o primeiro plano uma coisa do Inácio Rui Vitória. Obrigado. 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 Obrigado.